Era noite de luar, eu vi uma mulher na Calunga girar Era noite de luar, eu vi uma mulher na Calunga girar Mas ela girava na linha do Exu, lá na Calunga com o mestre Omolú Traz uma daga na boca, e uma navalha na mão Lá na Calunga do inferno, ela é alteza Aqui na terra, ela vem trazer riqueza Lá na Calunga do inferno, ela é alteza Aqui na terra, ela vem trazer riqueza Olóia, explode essa corimba que a Quitéria vai chegar Olóia, explode essa corimba que a Quitéria vai chegar Olóia, explode essa corimba que a Quitéria vai chegar Eu ofereci uma champanhe pra ela Com sete rosas e sete mel Eu ofereci uma champanhe pra ela Com sete rosas e sete mel Faz tanto tempo que eu nem lembro mais Aonde é a circula da minha? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais Aonde é a circula da minha? Quem ofereci uma champanhe pra ela? Com sete rosas e sete mel Quem ofereci uma champanhe pra ela? Com sete rosas e sete mel Faz tanto tempo que eu nem lembro mais Aonde é a circula da minha? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais Aonde é a circula da minha?